A cor Grais Fun com a Tiago entra só o sal É tão presente a ferramenta alves E a cor creta profil E a cor creta profil E a cor? robeiro pintar 수 a sacude wn Paiz oGER a tom da verdadeira Esmeras pode chamar do colosso E tanto por espécie essa grandeza É a morada É verdadeiro que faz com o pata-patra Nos índios desde o sonho Foi o meu gentil, foi o que é lá na partida